Olá! Os tempos são difíceis na Tailândia, com múltiplas tropas birmanesas invadindo o território e massacrando impiedosamente os locais. Sob o ataque dos invasores, os povoados isolados caem um a um, cujos habitantes também brigam uns com os outros. Tendo sofrido inúmeras perdas, os tailandeses decidem se unir e se opor ao inimigo, apoiados na fé e nos sábios conselhos do grande monge Tamashoti. Atrás do monge budista, curvado em oração, aparece de repente um assassino contratado. O sacerdote é salvo da morte por um bravo guerreiro de uma das aldeias locais. Juntos, eles se unem, preparando suas armas para a batalha. Os locais resistem a um longo cerco, realizado pelo exército birmanês sob a liderança do comandante de sangue frio Nemeol. Seus guerreiros, armados e protegidos da cabeça aos pés, destroem povoados locais, matam combatentes e fazem reféns. Os prisioneiros capturados são impiedosamente decapitados na frente do comandante supremo, que agora exige entregar a cabeça de seu antigo inimigo, o monge Tamashoti. Destruídas pelo caos da guerra, as vilas locais estão em inimizade umas com as outras. No entanto, os enviados de cada exército ainda se reúnem para um conselho secreto liderado por Fiatos e tentam concordar em agir juntos. Mas o desejo de cada vila de sobreviver e manter sua população viva leva a uma confrontação, que só pode ser interrompida pelo monge local. Ao saber que uma poderosa tribo está escondida na aldeia Ayutthaya, o traidor Fiatos sai às pressas da reunião e envia soldados birmaneses para eliminar todos os presentes, enquanto ele próprio se apressa para informar o comandante Nemeol, que imediatamente envia um exército a Ayutthaya. Os invasores matam os aldeões, mas o monge Tamashoti não está entre eles. Como de costume, os birmaneses levam os prisioneiros e retornam para o acampamento, mas a tropa é repentinamente atacada pelos ladrões errantes de Banhajan, liderados por um homem destemido chamado Mun. O grupo atrai os invasores para a floresta, onde caem em uma emboscada armada, e os guerreiros conseguem derrotar o exército inimigo em uma batalha feroz e libertar os prisioneiros sobreviventes. Depois de passarem a noite junto à fogueira, pela manhã Mun e seus homens voltam ao vilarejo, onde são recebidos pelo monge Tamashoti. Sem mesmo descansar após a longa jornada, alguns homens imediatamente começaram a trabalhar, enquanto Daeng parte para sua amada Shaba. O rapaz planeja se casar com a moça e se prepara para pedir permissão da mãe dela. Mun passa um tempo em casa com sua esposa Shambi. Ele está preocupado que a comida esteja ficando cada vez mais escassa, à medida que acolhe todos os prisioneiros resgatados. Durante uma refeição, ele acaba oferecendo sua parte para um casal de idosos indefesos. Outro guerreiro chamado Thoth coleta ervas medicinais à noite e as entrega ao monge. O homem consulta o sacerdote sobre seu próximo passo e recebe notícias preocupantes de que parte do exército birmanês está se aproximando deles e se preocupa se devem deixar seu refúgio agora, para não serem atacados pelos invasores. Mas o monge o tranquiliza, aconselhando-o a pensar nisso mais tarde, quando o exército birmanês estiver realmente a caminho. O líder Mun é abordado por um velho que fala sobre a escassez de comida na vila. O sábio exige parar de tratar os feridos para que morram de morte natural e, se continuarem a compartilhar comida com eles, eles próprios morrerão de fome muito em breve. No entanto, Mun não está pronto para tomar tal decisão e promete ao sábio que conseguirá mais comida. Em um lugar da floresta, outra tribo está em uma emboscada, esperando pela caravana birmanesa. Percebendo que os soldados se aproximam, os guerreiros correm para atacá-los, mas de repente, os próprios adversários se ajoelham na frente deles. Trata-se de tailandeses, que foram forçados pelos invasores a usar suas roupas como armadilha para emboscá-los. Mais dois grupos locais, incluindo Mun e seus homens, circundam a área e observam o que está acontecendo. Quando os birmaneses atacam os locais, uma batalha sangrenta começa entre os oponentes e outra tropa armada até os dentes vem em auxílio dos birmaneses feridos na batalha. A superioridade do inimigo fica clara, mas Mun com sua tropa, mesmo assim, corre para a batalha. O massacre na floresta tropical termina com uma derrota esmagadora dos invasores, contra os quais, ao que parece, lutaram os soldados do exército de Fia, de Ayutthaya, ao qual Thoth pertencia. Os soldados de diferentes tribos, inicialmente hostis entre si, decidem depor as armas para socorrer os feridos. Mun retorna a Banhajan com seu exército. O monge Tamashot conhece outros membros da tribo e os guerreiros de Fia que vieram com eles. Os guerreiros cansados e feridos vão descansar, enquanto o apaixonado Daeng vai direto para sua amada Shaba. Ele presenteia a mãe dela com uma galinha preta, com a intenção de agradá-la para quando ousar pedir a mão de sua filha em casamento. No conselho da tribo, o ancião expressa sua indignação a Mun, já que mais uma vez trouxe novas pessoas para a aldeia, que poderiam lhes causar problemas. Confiante na integridade dos guerreiros recém-chegados, Mun defende sua decisão e segue para Fia. O general, admirando a força de Mun, oferece-lhe para entrar no exército, mas ele recusa a oferta. Mun deve proteger sua esposa e a aldeia, portanto oferece ao general para ficar, mas Fia também recusa sua oferta, já que um verdadeiro guerreiro desde o nascimento não está familiarizado com afazeres e trabalhos simples. As moças locais da aldeia cuidam dos soldados feridos de Fia, dando-lhes remédios e comida. Tal situação enfurece um dos aldeões, que está descontente pelo fato de remédios e comidas já escassos agora estarem sendo dados a forasteiros. Os homens começam uma briga diante dos olhos do ancião do vilarejo. Os desordeiros são acalmados por um dos soldados de Fia e o instigador cessa seus ataques. Imediatamente após o conflito, Fia convoca seus guerreiros. O general ordena que coletem suas coisas para se prepararem para a batalha contra os birmaneses. Depois de avaliar o número de sobreviventes, Fia percebe que são necessários mais lutadores e vai até o monge Tamashot esperando sua ajuda, mas seu caminho é bloqueado por Mun e seus homens. Seus subordinados leais mantêm as armas prontas para atacar o general a qualquer momento se ele seguir em frente. O próprio Tamashot intervém na tensa situação, tentando convencê-los a evitar conflitos internos, em um momento em que o povo já está em perigo. Fia e Mun se reúnem com Tamashot para ouvir o ponto de vista de cada um. O general exige mais soldados para resistir à luta contra os birmaneses, mas Mun se opõe à participação de seus homens na batalha, pois em sua opinião o resultado da batalha está pré-determinado e eles não têm chance contra os invasores. O sábio Tamashot toma uma decisão justa. O monge consegue acalmar os ânimos de todos, o que se reflete no clima geral da aldeia. Os soldados de Fia e os locais se divertem juntos mais tarde, esquecendo brevemente os horrores da guerra. Em seguida, os homens que estão prontos para ir à guerra treinam juntos. Enquanto isso, o líder supremo birmanese e seu leal general, Nemeol, planejam uma batalha contra Fia e seu exército. Eles esperam destruir o inimigo em breve, prendendo-os no acampamento de Munxangai. Nesse momento, o comandante Munxangai passa o tempo ocioso em sua vila de tendas. Ele bebe e se deita com a esposa, que odeia o marido. A moça acorda no meio da noite e vai até a aldeia, onde sua mãe doente passa fome, para quem ela traz comida secretamente. Um mensageiro chega ao acampamento de Munxangai com uma carta de Nemeol, na qual relata que o comandante supremo o instruiu a entrar na batalha contra o general Fia e seu exército. Em Banghajan, a tribo se reúne para almoçar. Cada um recebe uma porção de arroz servida pela esposa de Mun, que de repente desmaia. O marido preocupado a leva para casa, obrigando-a a descansar. Ele acha que a esposa está exausta por falta de comida, mas acaba descobrindo sobre sua gravidez. Encantado com a notícia, Mun brinca tentando prever o gênero do bebê, prometendo amá-lo igualmente, independentemente de menina ou menino. No entanto, a realidade da guerra faz com que ele se preocupe com o futuro de sua família. Dois habitantes da aldeia vizinha de Fia se curvam ao monge Tamachote. O homem e mulher foram enviados para envenenar o sacerdote, mas no último momento, eles se arrependem e impedem que o monge coma a oferta envenenada. O homem diz que eles foram forçados a fazer isso pelos birmaneses, que capturaram sua aldeia e ameaçam matar a todos, se não seguirem as ordens. Neste momento, os próprios birmaneses estão se preparando para a ofensiva. O exército de prisioneiros capturados é liderado pelo comandante ocioso Mun Shangai. Um mensageiro cruza sua caravana e o informa que não há notícias sobre a morte do monge. Em seguida, Mun Shangai dá a ordem para cumprir a promessa e executar todos os prisioneiros da aldeia. Sua ordem é cumprida. Uma refeição envenenada é servida aos prisioneiros, que instantaneamente morrem. Na mesma noite, no vilarejo de Mun, os locais observam uma chamada alarmante no céu acima do vilarejo de Ayutthaya, anunciando que uma batalha feroz está em andamento no povoado. Na manhã seguinte, o general Fia tenta levantar o moral de seus soldados e dos moradores. O homem os incita a parar de se esconder e lutar contra o inimigo, que a cada dia destrói mais e mais pessoas. Fia pede para que se juntem à guerra e por respeito ao monge, cuja vida foi impiedosamente tentada pelos inimigos. Logo, um rapaz espião traz notícias perturbadoras ao povoado de Mun. Um, tropas birmanesas o cercam por todos os lados. Idosos, crianças e mulheres decidem procurar outro lugar seguro e começam a arrumar seus pertences em carroças para partir o mais rápido possível. Por ordem de sua mãe, Shaba também tende a sair às pressas, mas tenta desesperadamente encontrar seu noivo para que ela possa vê-lo antes de ir embora. Contudo, Daeng não está em lugar nenhum e a moça tende a partir sem se despedir. Mais tarde, ele alcança a caravana, mas não pode seguir a sua amada, já que é obrigado a estar ao lado do monge. O casal precisa se separar, mas Daeng promete à Shaba que a encontrará quando a guerra acabar. Mun começa a se preparar para a batalha. Os guerreiros planejam, preparam suas armas e desenvolvem táticas ofensivas, enquanto o exército birmanês se move implacavelmente em sua direção. O monge Tamashot abençoa o exército antes da batalha. É hora de ir para a luta sangrenta. Os tailandeses saem de seu esconderijo e se dispersam pela floresta, observando da emboscada como o formidável exército inimigo avança. Os soldados aguardam pacientemente seu tempo sob a chuva tropical. O general Fia observa de perto os birmaneses, esperando ansiosamente um momento perfeito para atacar e, quando a caravana inimiga se aproxima da tropa à espreita, Fia comanda para avançar a batalha. Neste momento, na tenda do comandante Mung Shangai, sua esposa toma a decisão de matar o vilão, e o exército fica sem comando no auge da batalha. Os tailandeses atacam destemidamente os birmaneses fortemente blindados e armados, libertando os prisioneiros capturados durante a batalha. Sangue e lama se misturam no campo de batalha da mais feroz luta pela liberdade de suas terras nativas, e os birmaneses, um a um, caem sob o ataque da população local, armados com machados e arcos. Bombas caseiras também são usadas contra os invasores, cuja onda de choque abre o chão encharcado de sangue sob os pés dos adversários, e a enorme estátua de Buda, que os birmaneses arrastam pelo campo de batalha, cai de um alto penhasco para o fundo do oceano. A batalha termina, os tailandeses carregam os corpos de todos os seus soldados mortos, e despedindo-se de cada um deles, se preparam para a próxima luta. A primeira coisa que fazem é construir uma estrutura de madeira na beira do penhasco, com a ajuda da qual puxam a estátua de Buda da água. Isso inspira os guerreiros, que demonstram-se prontos para pegar suas armas novamente. Ao amanhecer, os invasores, liderados pelo general Suki, reaparecem. Tropas superpoderosas movem-se em direção aos exaustos tailandeses. No entanto, em vez de atacar, os birmaneses enviam um mensageiro com um acordo. O general Suki está pronto para acabar com a guerra, em troca da vida do monge. Tamashot imediatamente avança, pretendendo se render ao inimigo, e os tailandeses, enfurecidos com essa condição, começam a se rebelar, impedindo-o de partir. Mas o humilde monge está pronto para aceitar seu destino e decide enfrentar o inimigo. O comandante Nemeol leva Tamashot para sua tenda, onde o monge clama para que o vilão desista. Caso contrário, os bravos tailandeses matarão seu exército. Mas ele se recusa a ouvir as palavras do sábio e dá o comando para iniciar a batalha. Os oponentes convergem em uma luta feroz. O ranger do metal e os estalos dos tiros ecoam no campo de batalha, onde flechas de arcos e balas de canhão voam, enquanto os tailandeses avançam e lutam, esquecendo-se do cansaço e da dor, pois a esperança pelo futuro ainda vive em cada um deles. Como sempre, você encontrará o título do filme na descrição. E escreva nos comentários qual você acha que será o resultado final dessa batalha. E não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal para não perder a próxima recapitulação bacana. E não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal.